Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vou aqui gravar um vídeo da minha noite de quinta-feira pra vocês Comecei a fazer janta agora E é o som de pão de queijo no fundo, né gente? Tô brincando É... Isaac tá aqui, mas Joseph tá assistindo televisão, ó Ó o Joseph Tá vendo o pão de queijo dele aqui Cara dele E a casa, né? Brinquedo tua casa, né gente? Tô aqui inventando moda de fazer um bolo de cenoura Eu coloquei aqui pra fermentar uma linguiça E um arroz tá cozinhando aqui, né? Pra gente jantar Tô aqui pensando o que que eu faço mais de comida Acho que eu vou fazer um legumes Eu ia falar uma fruta, nada a ver E... Quero fazer um bolo de cenoura Porque minhas cenouras eu comprei semana passada Só que já tá ficando assim, ó Aí eu tenho que fazer logo alguma coisa Eu vou fazer um bolo Você vai pegar meu trigo que minha mãe pegou, né gente? Caso eu tente levar coisa pra casa Mas então, vamos lá comigo Bora pro vídeo Não se esqueça de deixar seu like Se inscreva no canal por estar me ajudando Ó, minha linguiça tá aqui ferventando Três linguiças Arrozinha Que tem feijão cozido É só pra me temperar E... Eu vou descascar a cenoura Pra bater no liquidificador Pra fazer o bolo Eu vou... Terminar aqui de descascar a cenoura Depois quando tiver tudo certinho Eu volto pra filmar pra vocês mais Porque senão vai ficar só eles descascando a cenoura aqui E essa tá murcha Tá difícil pra descascar Aí, né Tá ruim aqui pra descascar Hoje o... Hoje a minha amiga que vende verdura Não veio mais ver o esposo dela Só que como eu tinha comprado verdura semana passada Aí hoje eu só comprei mamão pro Joseph Uma penquinha de banana E... Laranja Põe laranja Ai, um pedacinho pequeno de melancia Tá Aí já piquei a melancia Já coloquei no vasilhinho Guardei na geladeira, né Porque às vezes a gente fica com preguiça de comer o negócio Porque eu tenho que cortar Aí eu já piquei tudo logo E botei na geladeira Aí é só pegar e comer Então as laranjas que estavam ali da semana passada Que sobrou Que essa semana eu comprei lima, né Hoje E semana passada eu tinha comprado Acho que o laranja é baí Que fala Aí sobrou umas ali Eu acho que eu vou bater Depois eu vou fazer um suco pra mim tomar Eu amo suco de laranja também Aí eu vou fazer um suquinho pra nós tomar Já tô colocando aqui, ó No liquidificador Eu coloquei já um ovo Uma xícara de açúcar Um copo de óleo Segundo o ovo E as... Como eu falo Cenoura, gente E agora eu tenho que colocar o trigo Mas eu gosto de bater primeiro essa parte aqui Porque tá mais líquida, né Mais fácil As... Como eu falo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 arroz, feijãozinho temperadinho, ferveu agora. A linguiçinha. E eu fiz uma saladinha aqui, ó. Tem, ai gente, tomate, pepino e alface. E aqui tem um limão que eu botei na salada. E pra comer com linguiça também é bom. O pratinho de Joseph agora. E vou dar jantar a ele, o Isaac janta, depois que eu vou jantar. De paparinho do Joseph tá aqui. Arroz, feijão, saladinha e um pedacinho de linguiça. Cortei bem pequenininho pra ele comer. Ai ele vai papar agora. O Isaac tá arrumando a cadeira dele ali. E tem a cadeirinha dele, né. Ai o Isaac tá colocando ele pra mim. Aqui que eu vou dar a jantinha dele. Ele sabe que quando ele senta na cadeira é pra ele comer. A cara dele. Ele já fica todo, todo, todo já. Pensa no menino que gosta de comer. Tô esfriando o paparinho dele. Joseph já comeu tudo, ó. Só deixei aqui os carocinhos de feijão. Como gosto muito de dar caroço de feijão, ele não. Eu não, na verdade é Isaac. Meu Deus. Tá brigando com o Isaac, porque o Isaac tá fazendo um suco, fazendo um barulho. Pera, Deus. Ó, cara. O Joseph tá brigando com o pai dele, porque o Isaac tá fazendo um suco. Isaac tá ali batendo um suco de... Não fiz de laranja, ele fez polpa de manga. Caso tenha polpa que eu comprei, né. Aí ele bateu um ali de manga. O Joseph tá aqui olhando. Tudo que o Isaac vai fazer, gente. Ele fica vigiando, tipo, se o Isaac for comer alguma coisa, ele quase fala, me dá. Porque ele grita até o Isaac trazer pra ele. Ele é muito esperto, ó. Olha, ele vigiando. Como é que ele fica olhando pro pai dele? Papai fez suco pra você? Fez? É, amor? Você vai tomar suquinho? Que delícia de suco. Meninas, o bolo assou. Eu fiz uma caldinha de chocolate pra colocar nele. Aqui, ó. Ah, eu vou colocar no bolo e depois eu mostro pra vocês. Ó, trouxe o bolo pra mamãe experimentar. Estão servidas? Ó, só o pedacinho, gente. Simples que ela está comendo. Generoso. Mas é o que, né. Né, filha? Trouxe e a gente come. Ó, outra que tá aqui também comendo, ó. Os pratos lá de casa, tudo que eu paro aqui, senhor. Cala com o cabelo liso. Senhor da glória, né. Cara dela. Finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like pra você estar me ajudando. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Outra carente com cara de gelatina. Vamos aí, tchau. O que foi?